Ae rapaziada, final do Guerra de Blocks Fruit. Só que eu quero falar aqui pra vocês que bom, falem na missão galera, eu não consegui deixar no level máximo, consegui deixar apenas no 1678, tá ligado? Mesmo farmando bastante mano, coisa de 4 horas, eu não consegui farmar muito do último vídeo pra esse, até porque eu saia ter 13 horas pra farmar e eu consegui farmar só 4 horas, porque eu também tive que dormir né galera. Enfim mano, então bom, eu tô aqui, eu tô com a Mago despertada, estou com a Dalgonclaw V1, eu não consegui despertar, eu tô com a Mink V3, ou seja, eu fico um pouco mais rápido, eu tenho essa habilidade, tá ligado? E é só isso mesmo de importante, o resto eu não vou precisar mostrar. Só que o que eu quero fazer galera, mano, eu marquei de tirar um PVP com o Pablo, por quê? Porque eu e o Pablo somos os mais fracos. Então eu falei, e aí Pablo, você não quer tirar um PVP comigo e tal, pra durar? Ele falou, ah, vamos aí, pra render uns vídeos legais e pá, e lembrando galera, são duas vidas, então bom que se eu tirar PVP com o Pablo, vai ser o tipo o suficiente das galera gastar as outras vidas dela. Mano, eu dei uma treinada, treinei com o Krimz e um pouquinho com o Loche, então meu PVP melhorou um pouco, e é praticamente isso gente, agora é só achar o Pablo, porque eu marquei de ficar com ele aqui no final do mapa mano, agora bom, preciso achar esse cabra velho, cadê esse miserável? Achei, achei ele aqui. Ele viu, ele viu? E aí Pablo? Vi, vi, vi. E aí mano? Tive que ativar meu Haki pra ver você mano, não tava chegando não. Eu tava, eu tô percebendo, eu falei, eu acho que o cara tá cego mano. Eu tava muito no alto velho, e aí, como você tá mano? Ô, tô bem, isso aí aí, você tá preparado mano? Mano, não, mas... Tá, calma, 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 vamos lá, eu vou te perguntar, a que lê você tá mano? Mil seiscentos e setenta e oito. Ah, eu tô quase, eu tô na mesma, tô no mesmo naipa, tô, mil setecentos mano. Ah, é, um pouquinho a menos, mas não tem problema não, tá ligado? Ah, é, um pouquinho a menos, ô, canta aqui, canta aqui embaixo, canta aqui embaixo, canta aqui embaixo. Canta aqui embaixo? Vem pra cá, vem pra cá, me deixa aqui ó. Dá uma façada aqui ó. Cadê você? Tô aqui em cima aqui, tô aqui. Ah, eu que eu tô me seguindo. Ele tá te seguindo? Aham. Ah mano, eu sabia que, mano, sempre tem que ter, né, alguém pra afastar a gente, né mano? Sempre tem que ter, sempre tem que ter, mano. Ó, vamos focar nele mano? Mano, isso que eu pensei, dá pra virar nós dois nele, velho. Dá, vamos? Que que cê acha? Vamos? Ele não tá com a Fênix despertada, a gente dá um couro nele mano. Demorou então, vai. Vamo ficar no chão, bora ficar no chão, porque a vantagem dele é aqui mano. Cê acha? Cadê ele? É óbvio. A vantagem dele é aqui, a vantagem dele é no ar mano. É, ele já tirou todo o meu haki, vamo pro chão então. Mas eu acho bem difícil ele querer ir pro chão, velho. Então, vamo pro chão. Mano, vamo pro chão. Pior que o Khan joga muito, né? O cara tem canal de Roblox. O Khan, então, o Khan come Roblox no caso, né velho. O cara tem a obrigação de jogar bem. Bora fica aqui, bora fica aqui, bora fica aqui, bora fica aqui. Ele vai comer aqui, ele vai comer aqui ó. Toma. Ó. Nossa, calma. Acertei ele em cheio, mas ele também acertou. Mano, ó o tanto de vida que se miserável você já perdeu. Acertei, ai. Acertou? Pior que você não tá com a light nem despertada né mano. Não, eu só tô com voo e com F mano. Beleza. Despertada. É bom, já é bom, já é bom. Toma. Acertou? Calma. Beleza. Mano, eu melhorei um pouco no meu PVP, tá ligado? Véi, tá complicado aqui, tá complicado aqui mano. Cadê ele? Tá em cima de você, tá em cima de você, tá em cima de você. Tá em cima de você, tá em cima de você. Nossa, cuidado, não morre, não morre, não morre, não morre. Não, morreu eu não vou morrer não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Já tô aqui, safe. Calma. Tá, tô dando uma regina aí. É da mãe mano. Nossa, ele tá... Mano, ele é muito chato com essa fênix dele véi. Ele é mano. Muito chato. O cano joga bem né mano. Tem isso né véi. É, quando joga bem é tenso né véi. Beleza. Calma. Tá. Cadê ele? Ele tá aí, tem, tem, tem. Ele tá aqui comigo. Mano, ele precisa ficar parado. Nossa, ele é muito rápido mano, ele é muito rápido véi. Tá dando muito dano. Ai. Ele me deu um combo véi. Já acertou? Isso que é ruim mano. Os caras sabem tudo combar véi. Ô meu Deus. Ele tá aqui comigo. Calma. Eu tive que morrer aqui, tive que morrer aqui. Cadê ele, cadê... Mano. Eu tô acertando meu Z. É muito bom nele. Ai, deixa ele parado. Ah. Ele se mexeu, ele se mexeu, ele se mexeu. Ele se mexeu, ele se mexeu. Ele tirou toda a minha vida aqui véi. Beleza. Consegui fugir dele, mano. Isso é bem mais rápido véi. Tenta, tenta dar uma fugida. Ô Ine, o Ine tá aqui, o Ine tá aqui, vamos fugir. Bora fugir, bora fugir. Dá pra juntar os dois né mano. Não, não, não. Vamos deixar de... Sim então, deixa os dois brigando véi. Sim, sim, sim. Bora meter a mão, bora meter a marcha aqui mano. Já saí véi. O Ine tá me seguindo. Nossa mano, o Ine... Nossa, o Kami combou aqui agora véi. Calma aí, tô colando aí. Calma. O Kanta aí ainda? Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E o Ine tá colando? Mano, não sei. Eu tô sem honra aqui, eu tô sem honra aqui, eu tô sem honra. Ai, vai me pegar. Ah, vai, tô colando aí. Pegou não, pegou não, pegou não, pegou não. Pegou sim, morri. Morreu? Nossa, morri. É duas vidas né? É duas vidas, duas vidas. Que que esse mano tá fazendo aqui? Véi, o Kahn? O Pablão. O Pablon? Acabou de morrer véi. Quem mandou o Pablon? O Kahn? O Kahn? Você tem duas vidas, sabia mano? Não, eu tenho só uma agora véi. Ah, agora eu tenho uma. Ah, então, então, então. Então, é, o Kanta... O Ine tá igual a um pitbull filho aqui esperando alguém sair, É, eu tenho que ser pra atacar. É, eu tenho que ser pra atacar. Cuidado, Crazy. Eu não morri ainda não. Eu tô, eu tô querendo testar meu kuburitico. Eu não vou testar com o Crazy porque, pô, faz meia benção. O Kahn tá aqui comigo, mano. Leva aqui, mano. Cadê o Kahn? Pô, tá aqui comigo, véi. Eu não sei onde vocês estão. Perto dos bagulho de missão ali, onde tem uma exclamação. Ah, tá, tá, tá. Tô tentando chegar, tô tentando chegar. Tô tentando chegar. Socorro, socorro, o Kahn chegou. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, mano. Qual a exclamação? Eu tô no exclamação aqui. Calma, calma. Ó, o Kahn tá virando nervoso, véi. É, Nut, eu não tô exclamação, não exclamação. Peraí, deixa eu ver se eu consigo chegar a tempo. Não vai dar... É, eu já tava antes, Crazy? Ó, o Ine chegou, o Ine chegou. Ixi, deixa, deixa. Tenta meter o pé, Crazy. Tenta meter o fogo. Tô tentando fazer isso. Tenta meter fogo, tenta meter fogo. Tenta meter fogo. Vai ficar o Kahn, o Kahn e o Ine cair na porrada. Isso que aconteceu, isso que aconteceu, isso que aconteceu. Vai ficar o Kahn, o Ine navigar do que aconteceu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui pro... Vem aqui, vem aqui pro meio, vem aqui pro meio, ven aqui pro meio. Ôer, Crazy, só vem aqui em cima, Cris. Calma aí, vou subir, mano. Vou subir no voo. Vem rapaz, o Ine tá aqui, o Ine tá aqui, cuidada. O Ine subiu, o Ine subiu. É eu tô deixando, filho. Vai ficar, Cris. Vamos lá, vem cá, Cris. Calma aí, começa. Tô aqui, vem aqui, vamos lá, vem, vem. Calma aí, V consulting. Ele foi atrás do Kahn, ele foi atrás do Kahn. Ó lá, ó lá, os dois brigam lá, ó. Cadê? Tô subindo Crazy, tô subindo Crazy, tô subindo Crazy Tá, o Inê tá subindo também O Inê tá subindo Deixa, dá pra nós três, dá pra nós três Dá pra nós três, dá pra nós três Porque mano, a gente tem que ser inteligente Pô, então bora ali, bora ali Na real, na real não, se nós for inteligente Ali, vamo, vamo, vamo Vamo, puxa, puxa, Crinzo Já puxa, já puxa, já puxa Calma aí Aceita, tem que aceitar, Pabllo Aceita, aceita, aceita Aceitou? Boa, 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 boa A gente leva mais dano Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal Tá, 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 tá O esquema vai ser o quê? Fazer o Inê brigar com o Com o Khan, mano Então, então, é isso que a gente tá fazendo Pior que o Lost, o Lost tá de De Drago, mas ele ainda nem colou pro terceiro mundo O Lost nem colou pro terceiro mundo, mano O Lost vai ser o mais fraquinho de Entre nós, eu também acho Eu sei, eu sei, ele nem tá aqui, mano Ele vai colar o game, ele vai ter acabado Ele vai ter acabado, mano Não sei, você que sabe, você que manda Não, vou deixar você decidir, velho Não, não, você que manda, você que manda Não, não, para, para, para Você que manda, vai, você que manda Você quer tirar? Não, você quer tirar o VV? Quase matei ele, muito fraco Eu tô ligado, eu tô ligado Calma aí, calma aí, Cris, calma aí, Cris Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ele morreu pro Lost Ativa o PvP, ativa o PvP, o Cris Eu tô vendo, eu tô vendo ali, ó Esse ali embaixo, tá vendo aí, Cris? Tô vendo Só que a falta deles é muito rápida, velho O esquema é nós focar no Lost agora Não, o Lost tá se tentando perder com o Cão Não, não, calma, o Lost vai morrer, o Lost vai morrer, o Lost vai morrer pro Cão O Lost é burro, o Lost é burro, ele tá de drago, velho Morreu, 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 morreu Já, morreu, já? Ainda não, ainda não, calma Calma, ô rapaz, é o seguinte Opa, olha o Inetair no Cão Gente, vamos ficar aqui em cima, calma, vamos ficar aqui em cima por enquanto Mano, eu tô aqui na mansão da Hydra, filho, eu tô aqui embaixo na mansão Eu tô aqui em cima nos tentáculos dela aqui, mano Eu tô aqui em cima também Ô, 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 só avisando O limite dela é a cabeça, hein Não, a gente tá na cabeça A gente tá realmente na cabeça da Hydra aqui, velho Porque a cabeça é da hora Desce, desce aqui pra baixo, mano, os caras vão reclamar Cadê? Tô descendo, tô descendo Desce aqui na mansão, desce aqui na mansão Desce aqui na mansão, aqui na casa, aqui na casa Demorou, demorou, tô descendo aqui Mano, eu mato o Inet Essa casa aqui, essa casa aqui, essa casa aqui, Chris Eu acabei de descobrir que eu mato o Inet Se eu usar um ataque certo, eu mato ele muito fácil Muito, tipo, muito fácil mesmo Cara, é bonito, é bonito, é bonito É bonito, é bonito Porque eu tenho um ataque, se liga, se liga Eu vou falar baixo Mano, será que eu chego lá interrompendo? Não, não compensa, não compensa Não risca, não risca Só porque eu tenho um ataque Tem um ataque que puxa geral E nisso que eu vou puxar, eu vou arregaçar ele com um Death Step Se você puxar geral Eu arrebento de magma Então eu arrebento de light Eu consigo puxar geral Solta do viento, todo viento O Lost perdeu as duas vidas Já? F Lost Já? As duas vidas? Não Perdeu uma só Olha ali, olha ali Mano, olha ali Mano, o Lost é muito bonzinho, velho Não, 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 não Sai daí, Chris Tira a cabeça, Crazy Tira a cabeça, Crazy A cabeça do Crazy é mó grandona, né, mano? É, mó cabeção Calma Mano, o Lost é muito bonzinho, olha ele ali, olha ele Bora arregaçar ele, bora arregaçar ele Dá pra arregaçar Ó, o Criu tá por aqui Ative o PvP, fala pra você, o PvP Ative o PvP, eu vou falar Ative o PvP, eu vou falar O PvP Lost Calma Calma Mano, os caras tá frenéticos, né? Descarada Filho, deu uma Vamos lá lutar também, mano Vai lá, vai lá, Crazy Bora acima do Lost, bora acima do Lost, Crazy Cadê o Lost? Cadê o Lost? Cadê o Bayane de Mauá, mano? Não, eu tô aqui Calma, deixa eu ver Deixa eu ver onde ele tá Deixa eu ver onde ele tá Calma, já volto aqui Achei, isso aqui, me segue, me segue Aqui, ó Tá vendo minha light? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Demorou, tô chegando O problema é que esses caras vêm pra cima de mim Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Só o foco Lost Só o foco Lost Demorou, demorou Consegue prender? Consegue prender ele, Crazy? Toma Puxa, vou Bora fazer o Teddy, bora fazer o Teddy Puxa, bora fazer o Teddy Já era, já era, já era Calma Morreu? Não, tá com pouca vida Bora fazer o Teddy Puxa, puxa, puxa Calma aí, peguei Pegou? Pegou? Puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí, puxa aí Puxa aí, puxa aí, puxa aí Matou Estratégia é boas aça, mano Estratégia é boas aça Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Boas aça, boas aça De dano no cara, de dano no cara De dano no cara, de dano no cara Agora foi Não, que nunca, se for pra puxar tem que puxar os dois ali Que tão ali tratando Calma, calma, família Calma, família Se a gente chegar em ter o pvp deles eles vão ficar muito puto Tu vai focar em nós, eles vão ficar em nós Ô, o Khan tá morrendo, o Khan tá levando o pau O Khan tá levando Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Chris O Khan vai de baixo O Khan vai de baixo O Khan vai de baixo Nossa, ferrou O que? Me puxaram Ah, não puxaram não Calma O Khan vai de baixo O Khan morreu O Khan morreu O Khan morreu Menos uma vida O Khan morreu Bora arregaçar Bora arregaçar Bora arregaçar Mas tem que arregaçar também o Inet É nele que a gente tá falando É nele que a gente tá falando Então vai, vai, vai Puxa ele, puxa ele Calma aí, calma aí Puxa ele, puxa ele, puxa ele Puxa ele, puxa ele Eu tenho que encher ele aqui Peguei Puxa ele, puxa ele Puxa ele, puxa ele Puxa ele, puxa ele 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 O que que chamou? Não puxei não, puxei não Puxei não, puxei não Toma Calma galera, eu to aqui, eu to 3 deles Ele digitou alguma coisa Ah, ele falei, eu falei Eu falei, eu falei Ele chamou o campanhança? Aham, aham, aham Caraca Vamos entrar aí, o campan Eu canto com uma vida, galera Demorou, puxa, puxa Cadê ele, cadê ele, cadê ele Aqui aí, mano Ele ta com uma furteta, com uma furteta Mano, ele no céu não vai dar pra puxar Não vai ter graça de bebê no céu, mano Nossa, ferrou, vamos morrer, vamos morrer Só desce, Pabllo, só desce, só desce que eu puxo ele Aqui, to aqui, to aqui, Chris Tem que puxar um, tem que puxar um Puxei alguém? Ah, não puxei não, puxei não Puxei sim, puxei sim, puxei um, puxei um, puxei um, puxei um Puxei, né Regaça, regaça, regaça Calma Morri, morri, morri não Putz, ele quase foi, o Inê quase foi, o Inê quase foi Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, gente Regaçando, tô regaçando alguém, tô regaçando Morri, morri, morri Morreu, morreu, demorou É isso, rapaziada Tá, toma aí, Chris, aí você Tô regaçando o cão, filho, calma aí Vou falar time pato, calma aí, vou falar time pato Peguei o cão, peguei o cão Toma Nossa, regaçando, tô regaçando ele, tô regaçando ele Tirei, 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 é uma vida do Inê Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, matei, 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 matei Boa Nós tá com duas vidas e eles tão cura Você tem que ganhar, você tem que ganhar, mano Vamos, vamos, vamos Vamos Viado, só vamos Nossa, o cão chegou me regaçando, filho Chega, chegou me regaçando, filho O Krins não ganhou do cão Nosso pvp, eu e você Você tem quantas vidas? Duas Duas? Tenho duas, não morri nenhuma Nossa, tá, beleza Então eu tenho uma vida, mano Se você me derrotar essa última, se você me derrotar essa única vez É você e o Krins no X1 E o Krins só tem uma vida, tá? Só pra avisar Tá, cadê ele? O Krins morreu? Matei o Krins uma vez Ah, tá, tô aqui no meio, mano Eu também tô aqui no meio Vai, um, dois, três e... GG, vambora Vão Ô, tem isso que só a fruta é muito melhor que a minha no alto, véi É, a sua é pro chão A minha fruta é boa no chão só É, agora vai fazer você vir pro chão Sabe qual é o complicado? Eu tenho... Com o meu haki eu vejo a vida dos bichos também Isso daí me confunde muito, véi Sério? Sim, eu fico vendo a vida dos bichos aí Eu não sei se é você, se é os bichos Aí isso me confunde pra caramba Beleza, Krins, minha vida sua já foi Vou tomar Quase Quase mesmo Mas acho que eu vou tomar Peguei Tomei Beleza, uma vida sua foi Agora tá os dois empatados, um X1 É, tá Cara, você... Você sem o Krins não é nada, hein, mano É, eu não sou, né Você é estratégico pra ganhar de dois Mano, você tá com a Mago, véi É, mas... Fazer o quê? É a fruta com mais dano do jogo, cara Sim Eu vou te ajudar, ó É o seguinte A Mago Você tem que atacar o cara Tá com o VP1, né? É, eu tô ativando agora, tô esperando cinco segundos A Mago, você tem que tacar o cara pro chão Deixar ele no chão, tipo Ir num bagulho de energia Quando o cara cair, você segurar o Z da Mago Pra arrebentar o cara Sim, que o Z é o que floda Só que... Então O que eu tenho que acertar é o meu C Que o Z é o que derruba Só que o Sofro é muito mais rápido que a minha no... A minha fruta? Sim, a sua fruta é mais rápida do que a minha Não, é porque eu uso estilo de luta Você não tem estilo de luta, não? Eu tenho só o Dragon Claw Então, usa ele Vai, vamos Um, dois, três e... Vai, GG Beleza Aí, já conseguiu ir melhor, já É, porque eu não tava usando É, você ainda conseguiu... Mano, o Fodug só tem uma vida, velho É, eu também? É, agora você só tem uma vida também Aí Puts, pegou? Nossa senhora, pegou É, esse z da que dá dano É Ai, ai, eu confundi de novo a sua vida com a dos bichos Você que tá confundindo eu com o Boss, mano É, mano, que mostra a vida dos bichos pra mim, tá ligado? Mano, você me bugou Você me bugou Você entrou dentro da casa? Sim, eu consegui isso aí Ah, GG Beleza Eu tenho o dom de bugar, né, mano É, eu bugo qualquer coisa É, agora é a minha vez Toma Agora já era, já era, já era Não tem aí, não tem como, não tem como Bom Sobrou você e o Krinzo, mano É, só a dupla, né? É, vai lá, boa sorte, mano Você pretendia ganhar dele no PVP final? Opa, tão falando de mim, tão falando de mim, hein? E aí, de boa? Sobrou eu e você De boa, mano Vocês é muito sujo, né, mano? Agora eu entendi por que o Kandel e o Rijiquiti Pô, a gente? Não Eu fiz o meu trabalho de te enregaçar O Crazy só chegou aos 11 Vocês é muito sujo, mano Eu não puxava e eu soltava o Z Eu não morri, mano Pior que é um combo muito forte Não, eu te derrotei a primeira vez Foi eu, foi eu, foi eu Eu queria te derrotar sozinho Só que o Crazy chegou rajando o Z É, o Z do Crazy é muito absurdo, mano Muito, 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 muito E aí, tá preparado, Mania? É, tô, vamos lá Vai, vamos Vai assistir isso aqui, Crazy? Tô assistindo Depois eu quero ver você e o Krinzo Em um PVP aí Só pra ver Porque eu acho que o Krinzo Tava te enganando o tempo inteiro Pra vocês fazerem uma dupla Mas vamos lá, vai Não, não A gente conversou desde o primeiro episódio Sério? Aham, eu já tava com isso planejado Desde o primeiro episódio Então você ia dar a vitória pra ele? Ah, pra mim não importava não, tá ligado? Eu só queria jogar bem Porque, pô É uma semana jogando Blocks Fit, véi Aí o Krinzo me ajudou e me ensinou O pior é que esse meu combo Depende de um ataque, cara Só um ataque e acertar É pegar esse aí que você acabou de errar Vocês dois batalhando Vai lá, porque eu quero ver um bagulho Vocês dois batalha aí, vai lá Calma, a gente ativa meu hack Porque eu tenho toda a certeza do mundo Que o Krinzo só fechou essa parceria com você Porque no final ele sabe que ele ia ganhar Cara, mas tudo faz Eu só queria jogar bem, tá ligado? Eu não tinha esperança de ganhar muito Mas você não tem feito time, véi Você tem aprendido de jogar Vai, vamos aí, Crisão Eu aprendi a jogar com essa fruta muito bem, véi O ruim é que agora o Inês já sabe da estratégia, né, mano? Opa Deixa eu ficar fora daqui, mano Porque o maninho tá mais me acertando aqui, véi Tá, pô É só eu, Crazy Ai É o quê? Ah, dane-se Vamos nós três, véi É pra eu lutar contra o Krinzo? É, você tá me arrebentando Ah, tá lá, vamos então Não, Krinzo Nossa, por isso que eu não acertei o Crazy, mano Eu achei que era pra lutar contra você Eu achei que era pra lutar contra você Não, não A gente já lutou já Eu quero ver você e o Krinzo Eu e o Krinzo Também, Krinzo Eu só quero, eu quero Nossa Oh, olha essa magma Arrancando o haki do cara Hum, foi a minha, filho Nossa, eu vou ser haki Por isso que eu não acertei ele O Krinzo foi no meio do bagulho também, véi Ele me puxou Já era, Krinzo Já era, Krinzo? Já era, Krinzo, não Já era, Krinzo Eu acho que o Krinzo te chamou pra fazer time só pra ganhar de você na final, véi Cara, mas não tem problema Porque ele é muito pilantra, mano Você poderia ter aprendido a jogar, véi Toma Mas eu acho que eu tô aprendendo a jogar até que legal Se eu te pegar, você vai morrer Ah, mano Morreu Tá morto Não morri não Desviei Tá morto Morreu, morreu Não morri Mano, tem uma grande chance de morrer Conseguiu sair correndo no chute Toma Toma Ai Agora você dá um pouco de boa noite Chutinha chata, viu? É, achado é muito tentante pra arrancar o haki, véi Eu tô com vida Ela arranca meu, tô vendo Ela arranca meu haki diretão, véi Tá detonando A magma também é boa Mas a magma tem que estar no chão Então isso E no chão ele tá me puxando É, então Peguei Nossa, errei Toma Já era, tomei É, morri Tomei, 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 tomei É, não tem problema não, mano Cara, eu acho que, mano Eu juro, eu juro, eu juro Eu fiquei muito bolado quando ele saiu do ataque Porque se ele não saísse daquele ataque que eu prendi o inimigo Ele tava na minha frente Não, o Criso montou um combo bom, mano A nossa estratégia também foi boa De você puxar e eu arrebentar com a magma, tá ligado? Então, mano, a gente descobriu isso na hora, velho Então, a gente descobriu na hora Na hora que ele tava lutando contra o Khan Ele puxou o Khan e eu fludei de magma Mas o Khan puxou um... Mas o Crazy regaçou mais rápido Porque senão... Eu teria matado, eu acho, o Ine Mas, pô, mano, o Crazy regaçou também Mas, mano, eu fiquei muito bode quando ele fugiu do ataque, velho Mas, mano, eu conheci isso e eu não aprendi a jogar, velho Ah, uma semana de um, pô Não, o Crazy, ele que tava querendo aprender a jogar Conheci ele e não aprendi a jogar, mano Porque, tipo, ele é o cara que corre Espera você dar o puxão E aí ele usa só um ataque, tá ligado? Ele não vai aprender a combate Ele só se cruze É, tanto que... Ele ficou... Bom, o PVP inteiro E quando vocês batiam no Khan Era o... O Crazy tava correndo de mim, mano Nossa senhora Eu não consegui batalhar contra o Crazy Ele tava correndo de um lado Pode falar o que quiser Esse guerra, mano, no quesito PVP Na minha opinião, foi um dos melhores, velho Mano, a porrada comeu firme aqui Muito, muito, muita gente Querendo uma porrada direto, mano Mano, não, foi divertido Mas eu acho que pra vocês dois Na final foi mais divertido que pra qualquer um Porque vocês fizeram esse combo E essa merda era, tipo... Insanamente muito roubado E chato Porque, enquanto vocês vão supor Enquanto o Crimson não tava com o ataque pronto O Crazy ficava correndo Aí, tipo, era uma bosta Porque o Crazy só corria Ele é minke também E ele corre rápido e ativava a merda da skill Aí, até o Crimson ativar a skill Quando o Crimson ativava a skill Aí o Crazy virava Aí o Crimson vinha em cima Tipo, ficava toda hora 2v1, 2v1, 2v1 Eu fico, imagino, tão frustrado Que o Khan ficou Pra batalhar contra vocês, velho Não, o Khan... O Khan cheguei a derrotar ele 1v1 A última vida dele Eu acabei com ele Uma foi o Crazy sozinho Eu acabei com ele sozinho Porque eu quase morri, inclusive, pra ele Mas, mano, do céu, velho Foi bom, foi bom, foi bom, mano Foi da hora, foi da hora O que deu dó foi no Losh, tá ligado? Eu cheguei no Losh Só tem 1 ataque e ele morreu Passada, Real Crazy O Losh era o que tinha mais a chance de ganhar Porque ele tinha Dragon O Losh foi o mais burro Porque teve uma hora que o Khan Tá vendo matar o Losh Eu tirei o Khan de perto do Losh Pro Khan não matar o Losh E comecei a tirar PP com o Khan Aí eu arranquei 1 vida do Khan O Losh pegou e voltou Aí eu matei E o Losh, ele tinha a melhor fruta Pra ganhar de todo mundo aqui Ele tinha a Dragon, velho Ele transformando o Dragon aqui Ele regaça, filho A Dragon pega a série toda O Losh só apareceu Só tem 3 ataques e ele morreu Sim Sabe o que é o pior? Se ele virasse dragão O Hand da Dragon Acho que acerta até aqui, mano Aí ele é tudo, praticamente Então, filho Ele regaçava todo o mundo Quem tava aqui Bom, foi bacana, velho Tirando pelo time de vocês Que foi frustrante Porque se eu tivesse ido Vamos fazer um teste, vai Vai vocês dois com o time e o solo Só pra gente ver um bagulho Nossa, ele ia tomar bonito na cara Ele tá aqui Ah, ele já subiu rápido, velho Ah, eu não sou bobo, né, mano? Peguei Ah, mano Toda hora eu tô nesse bagulho, velho Beleza, vamos subir Eu já entendi como matar vocês Tem que matar primeiro o Kree Só que eu posso ter isso Porque, ó lá, ele corre muito Tô esperando o meu R-Skill voltar, né? Beleza Peguei você, viu, amigão? Peguei Boa Ah, pego Uh Peguei É, pegou, pegou Já era Mano, eu prendi na casa, mano Porque eu queria voar Eu prendi na casa, velho Então era assim que matava vocês primeiro Entendi Tinha que matar eu primeiro Eu aqui, eu aqui Dessa vez o Kreece não conseguiu te prender nenhuma vez Porque se prende, já era Você ia morrer direto, tá ligado? Por isso que eu tô desviando É, se prendeu, não sobrevive Prendeu? Aí, calma, prendi Calma aí, prendi agora Você liga É só fazer isso aqui, ó É Você viu? É, com o R-Skill É, R-Skill Não tem como desviar Então, era isso que eles estavam fazendo É, eu sei Sabe o que é pior? Por causa do meu dano death step, mano Por causa do meu dano death step Roubadinho, né? Não, eu sei Se eu fosse muito mais dano, nossa, eu teria gastado Era pra você pegar o eletro aqui, claro Bosta Bom, mas pelo menos eu entendi como ganha de vocês dois solo É 2x1 Tem que primeiro matar o Crazy Tem que primeiro matar o Crazy Porque é o que fica correndo e fazendo os outros perder tempo E depois mata o Crazy Que é o que fica prendendo É o dano É engraçado, é engraçado Mas se prender, já era, tá ligado? Prendeu, já era Calma, eu não quero falar nada Mas acho que eu solo ganhava também Valeu, é isso Mas você perdeu o solo Ah, mas deixei Tchau É isso, então Falou